Irmão, e o projeto é Cidade Limpa Pode crer, é tipo ouro e a gente garimpa É um bagulho de autoresponsabilidade Pra ficar com o rap na tranquilidade Aí, aqui é poesia pura Salve, malo, nem falei, curtam, matou, apoia a cultura Aí cê pode crer, todo dia, quinta-feira Estamos iniciando hoje a 22ª edição do programa Cidades Limpas Dessa vez, em Taguatinha Retirada de carcaças de automóveis, retiradas de entulho Operação Tapa Buraco, pintura de meios-fios Podas de árvores, cortes de grama Enfim, limpeza das cidades com a participação da população Muito feliz hoje de ver a comunidade de Taguatinha em peso Através das suas lideranças comunitárias participando, apoiando E vamos deixar Taguatinha uma cidade cada vez mais bonita E cada vez mais limpa É Brasília e Taguatinha no rumo certo